Eu não vejo pessoas mortas. Algumas frases nem sempre fazem sentido, pois existem mentiras quase perenes. Dentro deste âmbito, é possível destacar as mentiras escritas por Hipólite Léon de Nizar Rivaí, mais conhecido como Allan Kardec, que criou uma doutrina com base em orientação de supostos espíritos. Desde 1857, um conjunto de pensamentos com base em superstições vem sendo divulgado mundo afora. Um conjunto de pensamentos baseado em preconceitos, interpretações subjetivas e imprecisas, com foco em revelações do que podem ser considerados seres imaginários. Jamais houve qualquer comprovação científica de fatos espirituais, e as interpretações de Allan Kardec não representam nexo causal com qualquer fenômeno observável, sendo que até ideias racistas têm sido divulgadas. Em um dos livros de sua saga insana, Kardec faz a seguinte afirmação. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos, recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses e, ainda menos, aos europeus civilizados. Texto escrito em A Gênese, de Allan Kardec. Editora Cite, página 187. Sabemos hoje que as afirmações racistas de Kardec esbarram nas descobertas científicas que demonstram a impossibilidade de determinação de raças entre seres humanos e a invalidade de determinação de capacidade máxima de desenvolvimento intelectual por questão de raças. Mas em sua verborragia arrogante, o mesmo contrariou o que temos hoje como fatos. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança otentote, recém-nascida, e a educarmos nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Allan Kardec, o livro dos Espíritos, Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, sem data, capítulo 5, página 126. O absurdo de Kardec determina que seria impossível para povos que não eram considerados de espíritos superiores e que não seriam brancos europeus, terem qualquer capacidade de adquirir conhecimento europeu. O espiritismo ainda é prejudicial devido a sua presunção infundada de querer se tornar ou influenciar a ciência, sendo que as prerrogativas de tal crença hoje estão simplesmente invalidadas, pelas conquistas científicas, de certa forma. As mentiras declaradas por esta religião distorcem completamente o que foi constatado. De acordo com a suposição do próprio Kardec, a ciência cresceria com o espiritismo, e sabemos que isso não aconteceu. Segundo Kardec, dissemos e repetimos, o espiritismo abre horizontes novos a todas as ciências. Quando os sábios consentirem em levar em conta o elemento espiritual nos fenômenos da natureza, ficarão muito surpresos em ver as dificuldades contra as quais se chocavam a cada passo, se aplainarem como por encanto. Mas é provável que para muitos será preciso renovar o hábito. Allan Kardec, no livro Perfectibilidade da Raça Negra, Revue Spirit, abril de 1862. Dentro de várias incoerências determinadas por Kardec, por exemplo, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, existe a afirmação de que o homem teria aparecido na Terra há 4 mil anos. Isso já demonstra a pobreza de conhecimento e a disparidade entre esta religião e a ciência. O problema do espiritismo é que as suas alegações de produzir em ciência não passam pelo crivo da metodologia científica, e as afirmações de ser um meio para o conhecimento e desenvolvimento humano esbarram nas sandices preconceituosas ditas, talvez por um esquizofrênico que foi responsável pela base principal de ideias que até Hitler concordaria. Se existissem espíritos, de acordo com as alegações de Kardec, eles seriam racistas, completamente desinformados com relação à ciência, estariam deslocados na realidade e teriam capacidade limitada por características humanas de entender o universo que o cerca. Apesar de toda a incoerência e a demonstração clara de que Kardec estava errado, o espiritismo ainda persiste e, cada vez mais, é envolto por propaganda e pela mídia, através de filmes e reportagens que fascinam incautos, incapazes de qualquer discernimento. Sendo que vertentes foram criadas, como, por exemplo, a cura espiritual, a psicografia, que são fenômenos facilmente explicáveis pelo efeito placebo, o Confirmation BAS, implante de memória, e outras teses científicas que demonstram que o espiritismo até agora pode ser considerado como um conjunto de mentiras desconexas que não possuem qualquer tipo de credibilidade. Mas sendo uma religião, como muitas outras, não se alimenta de razão e sim em fé inabalável. Nesse caso, em uma fé inabalável, em mentiras já desmascaradas. Mas enterremos de uma vez por todas a alegação alienígena de que o espiritismo é ciência ou é correlato à ciência. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas, e não é tarefa simples. Para isso, vamos utilizar nossa assertiva campeã. Nos mostrem, por obsequio, um artigo publicado em um periódico científico revisado por Pares sobre espiritismo. Não pedimos muito. Queremos apenas um. Apenas um que avalize a conversa fiada com seres de outros planos que comprovem a produção de ectoplasma em sessões mediúnicas que justifique a crença em karma e reencarnação. Alguém se habilita? Nunca vi nenhum artigo que siga essa estrada. No entanto, é frequente a afirmação por parte de espíritas de que sua fé possui embasamento científico. Resta mostrar qual, não? No que tange às curas mediúnicas, o processo não difere, em síntese apertada, das curas evangélicas. Muita emoção, muito desejo de ficar curado e nenhum resultado confirmado. Claro que existem aqueles clássicos casos de pessoas que, concomitantemente ao tratamento espiritual, também fazem o tratamento da medicina secular e depois, quando ficam saudáveis, atribuem a Deus, ao plano espiritual, o sucesso da empreitada. Acho isso, acima de tudo, covarde. No momento que fazem isso, automaticamente vilipendiam os profissionais de saúde que ficaram anos sentados com a bunda em uma cadeira de faculdade em plantões intermináveis pelos hospitais caindo aos pedaços de nosso país. Se a cura aconteceu, houve intervenção divina ou espiritual. Se não ocorreu, foi a vontade de Deus. Ele apenas passou para outro plano. Sejam honestos, vocês enxergam alguma diferença disso para os pastores milagreiros que rondam as igrejas de nossa nação? Pois vou dizer a diferença. A diferença é o vocabulário rococó e a patética adoração século XIX-anista. Quem já leu livros espíritas sabe que tal crença cria uma espécie de repartição pública na lei, com atribuições, hospitais e hierarquias cósmicas, ou cômicas, dignas de mentes absolutamente esquizoides. Os livros são infantis e a doutrina é caricata, mas ainda assim, tem gente que gosta. Tem gente que não consegue, por mais que tente, se desvencilhar de quem já se foi. Tem gente que prefere acreditar que seus finados e queridos parentes são capazes de se comunicar com eles. Respeitamos. Só não digam que é verdade, que isso acontece de fato. Se fizerem isso, seremos obrigados a pedir provas e a desmentir. De fato, isso não é compaixão. O correto seria se estimular a melhor lembrança, de ressaltar os bons momentos e não frear o curso das pessoas com promessas de contatos mediúnicos, com entes que não mais serão vistos. A genuína compaixão seria deixar a vida seguir seu curso, pois o passado já se foi e não volta. É claro que alguns dirão que a comparação com outras igrejas de notório cunho mercantilista não é justa, pois existe muita caridade nos centros e grande parte dos trabalhos e sessões são gratuitos. Bom, também existe caridade na abissal maioria das igrejas. Mas e daí? Uma mentira fica melhor ou deixa de ser mentira porque é graciosa ou porque gera conforto? É evidente que não. Me desculpem, mas é cristalino que trazer esperança dissociada de fatos que a suportem, traz ônus. Para mim é absolutamente vil, cruel, por exemplo, abusar da confiança de uma mãe que perdeu seu filho, dizendo a ela que o espírito desencarnado do rapaz disse a seus ouvidos de médium ou as suas mãos de psicografista que o menino está bem ou que quer isso ou aquilo. Isso é abusar da fragilidade de tal pessoa. Isso é enganação rasteira, prestidigitação vagabunda. Por favor, me digam o que restou das aludidas alegações a respeito do plano etéreo das chamadas experiências quase-morte com o caminhar da medicina e dos modernos equipamentos de que dispomos para análises e exames. Quais fotos que captaram espíritos não foram desmascaradas pelo método científico? Filmes? Só se for em Hollywood. Conselhos e adivinhações do além? Fiquem à vontade para ler sobre uma técnica conhecida como leitura fria. Nenhuma assertiva sobre o espiritismo jamais sobreviveu ao escrutínio da ciência. Nenhuma. No Brasil, mesmo o seu baluarte, o suposto médium Chico Xavier, também já foi desmascarado. Inclusive por familiares. Alguns espíritas que não querem ver a verdade, mesmo que ela tenha lhe sido escrita na testa, apelam à emotividade e gritam aos ventos que ele doou tudo o que recebeu, que ele não lucrou com o espiritismo e com a venda de livros. Desde Parnasso do Alentúmulo. Tal análise é absolutamente pedestre. Quem faz essa contradita se esquece de que o ganho, o lucro, nem sempre é financeiro. Se esquece de que Chico Xavier era um jovem franzino, anônimo, largado aos cantos, com características afeminadas, em família humilde e conservadora e, de repente, se torna especial. Vende dezenas de milhares de livros, concede entrevistas, aparece em televisão. É idolatrado por espíritas do mundo inteiro e o respeito que nunca possuiu em sua infância, agora tem de sobre. Então, não há ganho aí? É claro que há. Só não é financeiro. Contudo, o que se precisa saber é que, apesar do desejo de ser especial, cristalino e inerente a todo aquele que se proclama médium, essa pessoa não o é. Pode ser como o ser humano, assim como todos nós. Mas acredite, ele não possui poderes sobrenaturais que eu ou você não possuamos. Ele não é arauto do além, não é mensageiro de parentes mortos, não rediz de cartas transmitidas por guias desencarnados. Na melhor das hipóteses, ele é um farsante que acredita na sua farsa. Mas mentiras não se tornam verdades por desejo. O umbral não é mais real do que o inferno. Demônios não possuem mais veracidade do que espíritos obsessores. O que resta ao espiritismo é o mesmo que resta a qualquer outro tipo de fé. Na medida em que o mundo caminha ao progresso, ter seus livros colocados na prateleira da ficção e mitologia, por imposição da verdade. O espiritismo não é especial, como Kardec e Chico também não eram. A única coisa especial em toda essa história é entendermos a profunda necessidade que o ser humano tem de ser confortado, em sua fragilidade e mortalidade, de ser amparado em suas perdas e dores. No entanto, o verdadeiro conforto só pode vir da verdade, da honestidade intelectual, da compaixão, de pés no chão, voltada para a vida que sabemos possuir. Quanto ao além, ele não nos importa. Nunca nos importou. Me preocupam os vivos e não os mortos. São eles os únicos que realmente possuem o condão de mudar o planeta espetacular que nos cerca, abraçando sua própria humanidade, mortal, frágil e finita. Tão carente de afeto e de lucidez. Texto de H.P. Charles e Valmir Santos de Almeida Texto de H.P. Charles e Valmir Santos de Almeida Legenda por Sônia Ruberti